As Comissões de Legislação e Justiça, Desenvolvimento Econômico e Administração Pública se reuniram nesta segunda-feira para definirem presidentes e vice-presidentes. Confira os nomes que vão comandar os trabalhos em 2017 e 2018. Cinco vereadores fazem parte da Comissão de Administração Pública em 2017 e 2018. Doutor Newton, Fernando Borja, Reinaldo Gomes, Pedro Bueno e Preto. A presidência e a vice da Comissão de Administração vão ser feitas em rodízio. O primeiro presidente será Reinaldo Gomes e o último vai ser o vereador Preto. Fernando Borja explicou como vai funcionar a comissão. Nesse primeiro ano de 2017 nós teremos o Preto Reinaldo, presidente da nossa comissão, com muito orgulho, com muita alegria. E no segundo semestre teremos o Pedro Bueno. Já em 2018 estamos dividindo em três, ou seja, o doutor Newton assumirá logo o primeiro quadrimestre, eu assumirei como presidente no segundo quadrimestre e o Preto, do DEM, assumirá a gestão final desse período de dois anos. As reuniões vão ser às terças-feiras, à uma e meia da tarde. Os vereadores também indicaram os integrantes da Comissão de Participação Popular, também em rodízio. Eu acho que o importante aqui são os vereadores colocar a cidade do Belo Horizonte como a que mais vai ganhar com o nosso trabalho aqui dentro. Também ficou definido um prazo mínimo de 24 horas para apresentação de requerimentos. Para que possamos tomar conhecimento da documentação ou daquilo que ele gostaria que discutíssemos e dirimíssemos nas nossas reuniões, e ao mesmo tempo, para que ninguém fique lesado, podemos convocar um ar de referenda a qualquer instante para poder resolver alguma situação de emergência que aconteça. Fazem parte da Comissão de Legislação e Justiça os vereadores Altair Gomes, Dorgal Andrada, Nelly e Irlã Melo. Altair Gomes vai ser o presidente no primeiro ano de mandato e Dorgal Andrada no segundo ano. Nelly vai ser a vice-presidente nos dois anos. As reuniões foram agendadas para as segundas-feiras, a uma e meia da tarde, no plenário Elvésio Arantes. É um desafio muito grande, mas estou preparado. Vou trabalhar com equilíbrio, celeridade e, o que eu acho mais importante, conversando, dialogando com todos os componentes da comissão. O vereador Carlos Henrique é o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário. A vice-presidência ficou com o vereador Elvis Cortes. Vou caminhar em prol de Belo Horizonte. Vamos fiscalizar. O meu primeiro projeto que eu já quero fazer é protocolar junto à prefeitura, para que a gente está acompanhando a BH Trans, essa caixa preta aí. Vamos acompanhar a empresa que vai ser fiscalizadora dela. Estou muito feliz de estar nesta comissão, com os novos parceiros, pessoas com ideias novas, sangue novo, um ar novo. E vamos trabalhar muito para que a cidade de Belo Horizonte se desenvolva nessa área. E vamos dar a vida por isso aqui. Já para 2018, ficou acertado que o vereador Jair de Gregório assume a presidência e o vereador Wesley Autoescola a vice-presidência. Os parlamentares também elegeram o vereador Wesley Autoescola como representante na Comissão de Participação Popular e Jair de Gregório como suplente. Cheguei com um discurso que serei implacável, implacável para fiscalizar o nosso dinheiro público, implacável para ser uma pessoa do lado do povo, eu serei um vereador atuante. E nesta comissão, nós temos a maioria ali dentro de um pensamento só, único, com o nosso presidente Carlos Henrique, que nós vamos fiscalizar sim. Nesta questão da participação popular, eu serei a voz das pessoas nessa comissão. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Aviário vai se reunir às quintas-feiras, 1h30 da tarde, no Plenário Elvécio Arantes.